Oi pessoal do Tui, tudo bem com vocês? Então eu sou a Lolo e essa é o meu irmão Ita Então a gente vai ver o cachorro da polícia Pede pro tio pra você segurar ele um pouquinho Pode, pode, pode Olha aqui Lolo Dá um passinho com ele Não, pra lá, ele vai te puxar E aí Lolo Galerinha, o cachorro eu nunca sou de jogar balinha Agora a gente vai conhecer a viatura por dentro Galerinha, tá quase na minha vez Olha o tamanho da língua do cachorro Coitado, Creta, você é babando Ei, tá coitado Nossa Vai Vai Por que tem um papel ali? Ele pula até a rede nesse navio E aí 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 Parece o Andy, né Só que magrinha E aí A gente vai entrar no elevador A gente já fez um negócio ali Agora a gente vai ir pro hotel A gente vai ir lá pro nosso quarto Então vamos lá E aí Gente, agora vamos lá no quarto aqui, ó E aí E aí O quarto tá ali em cima Gente, vamos lá no quarto Obrigado Vamos ver Vamos ver o quarto, gente É uma escada aqui, ó Ai Eu vou mostrar o quarto pro pessoal Galerinha Vamos lá Ai Tô subindo aqui, ó Mãe Vamos mostrar o quarto Vem aqui, Lu Você já tá aí? Vem aí Eu vou ver com você Tá Gente, ó Tô quase ali, ó Olha Que legal Gente Vamos lá Gente, vamos lá Gente, vamos lá Gente Gente Não tem mais um não Não, já tá bom, né? É, já tá bom Vamos ver aqui, ó Banheiro Secador ali Rituais Olha o tamanho desse box Todo mundo toma banho aqui duas vezes Né, Lu Né, Lu? Nossa Olha o tamanho da pra fazer mais um quarto aqui, gente Dá pra correr aqui, né, Lu Dá pra fugir do banho até Dá pra fugir do banho? Dá Dá pra fugir do banho até Vem, vamos ver aqui a parede Ai, não choveu, não foge Vamos abrir aqui a janela pra olhar, ó Olha o Ika chegando ali Tô chegando ali Aqui, amor Abre aqui, ó Que legal, igual lá embaixo Abre 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 Tá trancado Tá pifado Maman 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 Aqui é a casa do Brenner Tem dois andares assim É Olha, eu coloquei aqui É muito grande Maman Nossa, que baranda gostosa, né? Coisa boa Maman Maman, a cidade inteira tá aqui Tá Maman, levanta Levanta, mas filho, não pula aí, tá? Nossa Se cair daqui, morre Se cair daqui, morre Cair, morre mesmo? Não pula Não sobe, tá? Que medo Que medo Que medo Que medo E aí, papai Parque da privacidade Muito legal, né, papai Você gostou? Pai, olha que baranda gostosa Mãe, ali tem um parque de bolo Olha Eu acho que deve ser uma escolinha Alguma coisa ali em mar Ai, não Caraca Segura ele, pai Oxi Olha o posto ali Dá pra abastecer aqui perto Ali deve ser um hotel, ó Gostou? Aham Muito legal aqui Muito legal Pergunta pra galera Se eles estão gostando do nosso quarto de hotel Galerinha, vocês estão gostando do nosso quarto de hotel? É muito legal aqui Olha a vista Nossa, mãe Nossa Daquilo Galerinha, aqui é o banheiro Uma eternidade depois Galerinha, já tá de noite e a gente vai jantar lá com o pessoal E olha, dá pra ver a cidade inteira com as luzes Olha o carro do Victor É o carro que eu queria Não é o carro do Victor Vai morrer Galera Vamos embora Vamos ver qual que chega primeiro? A primeira 2 3 3 2 3 Vamos ver quem ganha, vai Esse 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 Então vai, fica lá Você aqui, Lulu Vamos ver quem vai ganhar Ele tá subindo até o meu barulho Olha o que legal É Olha o que legal É Esse O que é que você tenta botar a mão para vocês? Alguém deve botar a mão, agora ele desceu. Galerinha, nunca entra em um elevador sozinho. Tá bom? Galerinha, eu cheguei aqui e vou jantar agora, mas aqui eu já estou cansada. Olha meu peixinho. Filha. Olha ele aqui. Batatá. Então pessoal, a gente já está aqui no hotel. A gente já juntou. Agora a gente vai... Daqui a pouco a gente vai dormir. Então vamos se divertir na cama. Sua bateria não acaba não? Cavalinho. Upa, cavalinho. Upa, cavalinho. Upa, cavalinho. A gente vai voltar amanhã cedo no café da manhã. Galerinha, a gente vai voltar amanhã cedo no café da manhã. Boa ladinho. Bom dia galerinha. Eu já acordei e mamãe está aqui na cama. E o papai já tomou banho. Agora vamos acordar o Ita, pra ver qual é a reação dele. Então vamos lá que já está na hora de ir. Bom dia, vó. Bom dia. Acorda. Não, não, não. Tá na hora de ir. Tá bom, eu já acordei. Vocês viram, não deu. Galerinha, agora a gente tá descendo para tomar café, então vamos lá. Vem, gente. Vamos lá para o elevador. Ó, vou clicar. Vamos clicar aqui. E, ó, você vai comer tudo? Eu vou. Vou fazer tudo nesse restaurante aqui. Melancinha e suco de maraca já saudável. Depois vou comer muito de doce. Galerinha, para vocês terem noção, olha o tanto de coisa que tem para comer lá. Já mostrei, mostrei tudo. Esse é da mamãe. O papai tinha comido uma frutinha aqui, agora ele tá pegando um café lá. E a vovó sempre senta longe da gente, porque ela não quer que ninguém saiba o que ela tá com a gente. Né, vovó? Galerinha, a gente já tá indo embora. Que puro! A gente tá indo lá porque meu irmão tem joguinho agora. Galerinha, a gente já chegou. Agora a gente tá... O irmãozinho tá aquecendo e a gente vai começar o jogo. Aí ele tá aquecendo ali. Aí ele vai tá aqui. A gente tá em Dayá, tá gente? A gente não tá no campo principal. E a gente tá lá em Dayá. A gente não tá em casa, né amor? A gente não tá em casa. Olha quem chegou aqui agora. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo. Ele tá limpando com uma bolinha. Que foi, amor? Olha o bonequinho aqui, ó. A tia falou pra não dar pedacinho grande pra ele. Galerinha, já acabou que o nosso time foi o campeão. E a gente já tá indo embora pra casa. Que coisa é que a gente não vai botar. A banana dele comendo banana. E aí gato, mostra aqui sua medalha É do outro lado, não Do outro lado É do outro lado